Dom Paulo César Costa completa hoje 55 anos de vida. Uma missa na Catedral de Brasília celebrou a data. Este é o destaque final do JCTV. A missa em ação de graças pelo aniversário de Dom Paulo César Costa teve a presença de fiéis e devotos. O arcebispo de Brasília presidiu a Santa Missa, que foi concelebrada pelo anúncio apostólico no Brasil, Dom Jean Batista de Quatro, o secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, o arcebispo militar emérito, Dom Fernando Guimarães e por sacerdotes. Na humilha, Dom Paulo agradeceu o dom da vida e pediu orações aos arquidiocesanos. Peço que hoje rezem para que também a semente que é sempre plantada no meu coração, que ela possa sempre continuar a produzir frutos, que eu possa sempre continuar a ser presença do bom pastor, aquilo que o Senhor pediu de mim, que a igreja pediu de mim, de ser presença do bom pastor na vida de vocês, na vida dessa nossa amada arquidiocese, que eu possa continuar sempre a produzir frutos, que meu coração possa ser sempre esse terreno bom, no qual a semente plantada produza frutos, e frutos de anúncio da palavra, frutos de santificação, frutos de missão, frutos de caridade. Amém. Dom Paulo César Costa completou 55 anos de vida e é arcebispo de Brasília desde dezembro de 2020.